Música Bem-vindo ao BrasilianPodClass, bem-vindo ao BrasilianPodClass Este podcast aims at teaching Brazilian Portuguese Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 218 Vamos lá para o circo Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 218 Vamos ao circo, principiante de nível alto Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relacionado com um circo e como traduzir a palavra high em português Tomás e Verônica estão falando sobre a ida deles ao circo Vou levar as crianças ao circo Que massa! Você quer ir conosco? Quero! Adoro ver os palhaços, os elefantes e os trapezistas E os meus filhos adoram comer algodão doce e pipoca Você já foi ao circo de Soleil? Já! Foi quando eles estiveram no Brasil no ano passado Gostou? Adorei! Você sabe quando esse circo foi formado? Sei! Ele foi formado em 1984 no Canadá E atualmente mantém 19 shows fixos e itinerantes em diversos países Agora ouço o diálogo em português e inglês Vou levar as crianças ao circo I'm taking the kids to the circus Que massa! How cool! Você quer ir conosco? Would you like to come with us? Quero! Yes, I would Adoro ver os palhaços, os elefantes e os trapezistas I love seeing the clowns, the elephants and the trapezists E os meus filhos adoram comer algodão doce e pipoca And my kids love eating cotton candy and popcorn Você já foi ao circo de Soleil? Have you ever been to the circo de Soleil? Já! Yes, I have Fui quando eles estiveram aqui no Brasil no ano passado I went there when they were here in Brazil last year Gostou? Did you like it? Adorei! I loved it! Você sabe quando esse circo foi formado? Do you know when this circus was formed? Sei! Yes, I do Ele foi formado em 1984 no Canadá It was formed in 1984 in Canada E atualmente mantém 19 shows fixos itinerantes em diversos países And it currently keeps 19 fixed and itinerant shows in several countries Now repeat after me Agora repita depois de mim Vou levar as crianças ao circo Que massa! Você quer rir conosco? Quero Adoro ver os palhaços Os elefantes E os trapezistas E os meus filhos adoram comer algodão doce e pipoca Você já foi ao circo de Soleil? Já Fui quando eles estiveram aqui no Brasil No ano passado Gostou? Adorei! Você sabe quando esse circo foi formado? Sei! Ele foi formado em 1984 no Canadá E atualmente mantém Dezenove shows fixos itinerantes Em diversos países Vocabulary related to a circus Vocabulário relacionado com um circo Animals Animais Tiger O tigre Lion O leão Seal A foca Elephant O elefante Monkey, o macaco Horse, o cavalo Bear, o urso Circus Folks, pessoas do circo Acrobat, o acrobata Audience, a plateia Clown, o palhaço Flameswaller, o engolidor de chamas Juggler, o malabarista Horse-Riding Ballerina, a bailarina a cavalo Knife Swaller, o engolidor de facas Magician, o mágico Ringmaster, o animador Strongman, o homem forte Tamer, o domador Trapezist, o trapezista Tightrope Walker, o equilibrista da corda bamba Balloon Cellar, o vendedor de balão Popcorn Cellar, o pipoqueiro Cotton Candy Cellar, o vendedor de algodão doce Hot Dog Cellar, o vendedor de cachorro quente Circus Objects, objetos do circo Big Top, a tenda Cage, a jaula Hoop, o arco Performer, o artista Ring, o picadeiro Rope, a corda Safety Net, a rede de segurança Ticket, a entrada Tightrope, a corda bamba Trampoline, o trampolim Trapeze, o trapézio The word high, a palavra high There are several ways to translate the word high into português Existem várias maneiras de traduzir a palavra high em português Translate into Portuguese Traduza para o português How high is that tower? Qual é a altura daquela torre? That tower is 40 meters high Aquela torre tem 40 metros de altura She has high cheekbones Ela tem as maçãs do rosto salientes They have high ideals Eles têm ideais elevados The papaya is high in vitamins and minerals O mamão é rico em vitaminas e minerais He searched high and low for his keys Ele procurou suas chaves em todos os cantos I was high in spirits when they arrived Eu fiquei muito animada quando eles chegaram This apple tree is now 1 meter high This apple tree is now 1 meter high Esta macieira tem agora 1 metro de altura This is a high class restaurant Este é um restaurante Este é um restaurante de luxo They have always lived high Eles sempre viveram com luxo I don't like to wear high-heeled shoes I don't like to wear high-heeled shoes Não gosto de usar sapato de salto alto Currently, the tallest high-rise building in the world Atualmente, o espigão mais alto do mundo Is Dubai's Burj Khalifa É o Burj Khalifa de Dubai There is no formal definition Não existe uma definição formal Of a high-risk pregnancy De uma gravidez de alto risco They only attend high-brow events Eles só vão a eventos altamente culturais Such as the ballet or the opera Como o ballet e a opera This is a high-class grocery store Esta é uma mercearia de alta categoria She has a high-pitched voice Ela tem uma voz aguda The Nissan Skyline is a high-powered car O Nissan Skyline é um carro superpossante This may seem like a cute toy Isso pode parecer um brinquedo engraçadinho But it is actually a high-tech robot Mas, na verdade, é um robô de alta tecnologia I don't like driving in the highway Não gosto de dirigir na estrada Prices are sky-high Os preços dispararam Ele caiu da corda bamba Durante uma apresentação He was so high Ele estava tão alto He couldn't stand up Que não conseguia se levantar He ran the organization Ele dirigiu a organização With a high hand Com pulso forte Well, that's all for this episode For more information on how to learn Portuguese Please visit our website at www.brazilianpodclass.com Where you can find the learning guides for all episodes This episode was written and produced by Marina Gomes And edited by Adriano Galeno BrazilianPodclass is copyrighted 2009 For more information, visit www.brazilianpodclass.com